oi pessoal coroa de bola nem cantar no canto chebra rei do mato página lá olha isso, essas gambiras, arruma a bolcha o que acontece, a gambira só cai em bolcha não canta chebada, o pardão aí, aperta aí olha aí, porque não abri asa aí, pardão em cima não olha aí, não é, pardinho não tá vendo aí, pardinho o pardão aí, o outro tá aqui chega gambira só dá isso o cara vai fazer gambira, só cai em bolcha fazer o que, soltar né depois eu vou mostrar o vídeo, tô soltando ele vou soltar ele por lá vou soltar ele aqui não, porque senão o outro vai bater nele vai ser um lugarzinho bom pra soltar ele, aí vou fazer o vídeo aqui e me andar nesse aqui pra vocês verem galera oi pessoal, só puxadinho um curió aí, ele veio no mato por lá, não cantou, tá aqui então, vou fazer aqui uma, eu prometi pra vocês aqui, vou fazer aqui mais uma soltura aqui desse passarinho que não tem nem outro curió aqui, tentando pra perturbar ele, soltar ele aqui na natureza pra ele tomar o rumo dele, né curió de bole, só dá esse mais uma soltura aqui de um passarinho que tá produzindo na natureza abri aqui o passador dele aqui pega, vai embora tá livre liberdade aberto lá o passador tá esperando agora ele embora bora 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.